E voltando aí então ao assunto dos serviços, eu fiquei sabendo que manutenção é meio que um palavrão para o transportador. E aí a Scania criou um jeito melhor de trazer uma solução, de vender esses serviços para o transportador, que é o tal do Scania Pro. Explica para a gente o que é. Bom, Scania Pro é um nome comercial. É Pro de profissional. Pro de profissional, Pro é Pro. Profissa. Profissa, é isso aí. É disso que vem. Então é um plano que contempla a manutenção do caminhão, em que a gente também concede para os caminhos novos, uma extensão da cobertura do trem de força para esse veículo. Então a ideia é que o nosso cliente transportador tenha uma tranquilidade a mais ao contratar uma solução como essa. Junto com isso vem um benefício financeiro, tem um benefício econômico por trás. Então a gente não oferece simplesmente tudo isso sem que seja vantajoso. Então, basicamente, tem um ciclo de manutenções que vai ocorrer durante a vida de um caminhão. Que é obrigatório. É obrigatório, tem que fazer manutenção. É uma máquina. Então existe uma opção. O transportador comprar o caminhão e sair fazendo as revisões de forma avulsa. Então ele vai pagar por cada revisão no momento que ela acontecer. Então ali existe a necessidade de um desembolso de uma quantidade de dinheiro expressiva naquele momento. Depois vai passar um tempo, não vai ter a manutenção. No momento da próxima revisão também tem que fazer o desembolso de um dinheiro para aquela segunda e terceira e quarta revisão e assim por diante. Então o que a gente faz? A gente pega um ciclo, uma base temporal ou quilometragem, a gente empacota essas revisões, a gente junta esse custo dessas revisões e dilui ao longo dos meses. Só que nós, como fábrica, a gente tem uma possibilidade de fazer uma espécie de uma pré-negociação com todos os concessionários Scania do Brasil. Vai pagar mais barato. Vai pagar mais barato. Então esse custo que é contabilizado a cada parada, ele vai ser maior do que o custo, se comparado ao custo total dessa solução do Scania Pro. Então aí a gente acabou criando basicamente três soluções. É o Scania Pro Personal, que vem de personalização, é um plano de entrada. Nós temos o Pro Premium. É mais chique. Ele é mais completo, ele é mais completo. E aí recentemente a gente criou uma solução que atende a uma parcela de clientes, que reclama, ainda que a gente está aqui afirmando, a gente sempre demonstra que o pagamento diluído por mês, quando somado, ele é menor do que o pagamento que o cliente faria em revisões avulsas. Mas ele ainda assim se incomoda. Ele fala, poxa vida, eu estou pagando e não estou vendo a troca do óleo do meu caminhão. Então a gente acabou criando uma solução nova, a gente chama de Pro Control, que dá o controle na mão do cliente, para que ele pague a revisão somente quando ela ocorrer. E a gente utiliza a manutenção flexível, que a gente comentou um pouquinho antes, essa possibilidade de alongar os intervalos entre paradas, dentro de uma segurança técnica, com a supervisão da conectividade, que permite prolongar os intervalos. E a revisão é feita só quando precisa. Então ele usufrui de uma disponibilidade e não tem aquele efeito que às vezes toca em alguns clientes, pô, eu pago, 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 pago e demoro para ver a revisão sendo feita. Então desse jeito ele vai demorar para ver a revisão sendo feita e ele só vai pagar quando ela ocorrer. Então é um misto entre uma revisão avulsa e um plano de manutenção normal, aquele que tem a diluição, só que ele se beneficia do intervalo prolongado entre paradas. Então é o ProPersonal, ProPremium e ProControl. Então o nosso cliente tem a opção de escolher uma das três soluções. Na Premium, que deve ser a topzera, digamos assim, aí ele inclui todas as manutenções que tem as preventivas e se tiver alguma corretiva também. É isso aí. Então o ProPremium, como o nome diz, é o completão, ele tem a cobertura sobre as manutenções preventivas. Então o cliente ali contrata, tá bom, eu quero quatro anos da solução. Quatro anos de solução para eu ter tranquilidade. Então a gente vai ficar responsável por fazer todas as revisões preventivas. Vamos ligar para o cliente para agendar, vai programar a parada do caminhão, vai fazer a revisão e liberar assim que estiver pronto. Se acontecer alguma coisa, alguma falha, ou no caso o que realmente acontece, desgaste, desgaste de lona de freio, embreagem, desgaste natural, também está coberto nessa solução. Então com isso o cliente não precisa desenvolver nada mais. Ele vai ter total tranquilidade para utilizar o seu caminhão. Então dentro da solução ProPremium, por quatro anos o nosso cliente tem total tranquilidade por cobertura total do caminhão. Então, um exemplo, lâmpadas. Uma lâmpada queimada, então ele pode substituir a lâmpada dentro da solução. O ProPremium vai cobrir a troca daquela lâmpada que estiver danificada. Itens de desgaste, como eu trouxe, lona de freio, a mesma coisa. Então o caminhão para, faz tudo o que tem que fazer e vai embora. Então é a solução mais completa. E aí o nosso cliente que topar a solução ProPremium também tem incluído a conectividade. Por quê? Quanto melhor for o consumo de combustível daquele caminhão, mais barato ele paga por esse plano. Então o valor cobrado mensalmente segue uma tabelinha que é vista no momento da contratação. Você melhorou o consumo de combustível, o seu preço por quilômetro rodado é proporcionalmente melhor. E você pode botar o seu cliente para ficar fazendo propaganda da Scania para você? É, tem dado bastante sentido. Felizmente tem dado bastante sentido. Então isso é uma forma de ser justo. Fala, poxa, se eu opero melhor o meu caminhão, se eu preparo meus motoristas, se são todos nota A e o consumo melhora, o caminhão vai quebrar menos, não é verdade? Sim, vai quebrar menos. Então eu te reconheço isso fazendo com que o preço que o senhor vai pagar vai ser mais barato. Mudou a operação, ficou mais pesado, topografia pesada. Antes ele ia carregado e voltava vazio, agora ele vai e volta carregado. Ele consome um pouco mais, ele demanda um pouco mais de manutenção. Então o preço ele sobe um pouquinho, então ele corre dentro de uma cobrança dinâmica, que é proporcional ao consumo. Ele paga pelo uso da máquina. Se ele usar muito mais a máquina, ele paga mais. Se ele usar menos, ele paga menos. Exato. Então isso na contratação já fica ali, na proposta comercial. O cliente topa e fala, bom, legal, então é por aqui que eu vou seguir. Então o pró-prima ele dá essa tranquilidade. E a conectividade, junto no pacote, é o que habilita o nosso amigo cliente a cuidar dos motoristas. A trabalhar o motorista para ser um nota A. Então é um ciclo que fica bacana, um ciclo virtuoso, como alguns dizem. Então essa é a ideia que a gente tem. E o pró-control é para o transportador mais pão duro, digamos assim, que tem o escorpião no bolso. É uma solução mais econômica. Você não vai poder falar isso, claro. É uma solução mais econômica. É o escorpiãozinho ali. Pão duro. Mas é assim, o pró-control, olha que barato, né? A gente habilita uma solução, é uma subscrição de tecnologia e conectividade. Então quem topar o pró-control, olha um exemplo, nosso caminhão super. O super, ele tem uma tecnologia muito avançada em termos de desenvolvimento do motor, caixa de câmbio e dos lubrificantes. É um lubrificante que ele tem uma aditivação bastante mais avançada, que prolonga a vida desse óleo para intervalos até 100, 100 e poucos mil quilômetros para ser trocado. Quando você tem um caminhão sem a tecnologia, supervisionando a manutenção, o típico caminhão, vamos pensar um caminhão trucado aí, um 6x2, ele vai parar a 45 mil quilômetros. Então é uma parada relativamente frequente. 45 mil quilômetros tem que fazer uma troca de óleo. Você virou a chave, você habilitou essa tecnologia e é isso, é um cadastro. Então faz um cadastro, coloca as características de operação ali daquele caminhão e habilita a conectividade. Isso é o pró-control. É um cadastro em uma plataforma sistêmica que a gente faz na fábrica. Aquele plano, ele passa a não mais ser regido a cada 45 mil quilômetros. Então o que a gente tem observado? Esses caminhões, em vez de parar em 45 mil, ele vai parar lá perto de 80 mil. Então isso faz com que aquele custo que deveria acontecer a 45 mil, ele vai ser empurrado lá para 80 mil. O segundo, só a 160 mil para a troca de óleo. Então o que a gente faz? 80 mil é uma troca de óleo, mas a gente faz uma troquinha de um filtro intermediário. Filtro de combustível, tem muito diesel com biodiesel. O diesel no Brasil, lamentavelmente, não é um diesel de boa qualidade em todo lugar. Então você pode ter ali um filtro que vai entupir. Então 40 mil troca o filtro, 80 mil troca o óleo e assim vai. Então a troca de óleo que é um pouco mais pesada, ela vai ficar espaçada. Não mais a 45, 90, 135, mas sim 80, 160 e aí vai. Escalonado. Escalonado. Sempre seguindo uma recomendação técnica do fabricante. Então esse caminhão poderia parar com 110, 115 mil para trocar o óleo sob aspectos técnicos. A gente tem um conservadorismo ali que os clientes pedem. Ele para 80. Então você vê que não é nem cento e poucos mil, mas também não é 45. Não é tão frequente, mas também não é tão espaçado. Ele para ali no 80. Então existe uma diluição da necessidade de investir um dinheiro ali para manutenção no base de tempo. Então ele vai e paga só no momento que for fazer essa revisão. Então ele vai pagar só nos 80 mil quilômetros. Então ele fica tranquilo. Nos meses que ele não utilizou, ele não paga. Ele só vai pagar ali na concessionária que realizar o serviço. Pode ser o concessionário lá do Maranhão que você falou. Então o concessionário aqui de São Paulo Agenda falou assim. Ah, meu caminhão está no Maranhão. Vai para o Maranhão. Ele paga lá no Maranhão a revisão do caminhão dele.